Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo, eu, a peixa e a clorofilada. E vamos lá, eu tenho um e-mail aqui, tem um e-mail aqui dele, ele diz assim, André, acho que a maioria do seu público são pessoas amadurecidas, acima de 20 anos. É bem verdade, mas eu tenho só 17. Olha, o e-mail anterior que eu li, a menina também tinha 17. Ah, tá vendo? Olha só, a moçada participando. Aliás, hoje eu recebi no meu Facebook um elogio, palavras muito amáveis, aliás, de uma jovem lá de Cabo Verde, né, ao oeste do Senegal. Então, muito obrigado, muito obrigado. Olha, países, não é, que falam a língua portuguesa, de Portugal tem muita gente acompanhando o canal Ponto de Vista. Enfim, muito obrigado, sejam sempre muito bem-vindos. Tá, vamos lá. Eu só tenho 17. Me mandaram seu canal quando terminaram comigo. Meu Deus! Meu Deus! Mandaram o meu canal pra você quando terminaram com você? Eu vou ser conhecido como, tipo, o anjo da morte. Aquele que traz... Ai, meu Deus! Meu Deus! É igual o padre, quando chega pra dar a unção dos enfermos, antiga, extrema unção, né, que se dizia... O padre veio dar a extrema unção. Ai, por que eu tô morrendo? O doente via o padre. O que o padre tá fazendo aqui? Ai, ele veio te dar a extrema unção. Já morria, por que? Falava, ah, tô tão mal... Morria. A pessoa vai começar a receber... Ela vai ver lá no e-mail dela. Vídeo do canal Ponto de Vista. A pessoa, o quê? O quê? O anjo do término, André Massolini. Ai, meu Deus! Eu vi alguns dos teus vídeos sobre fim de relacionamento e ser trocado por outra pessoa. Vou te contar desde o começo. Não sei se você vai ler este e-mail, mas se não fizer algum vídeo e me responder por aqui, também seria uma grande ajuda. Não, meu querido, não é? A única forma de resposta é através dos vídeos. E como eu disse no vídeo anterior, agora existe uma outra forma, né? Esta aqui é a forma essencial do canal. A pessoa manda o e-mail e o e-mail vira vídeo resposta. Onde você absolutamente não paga um centavo por isso, não é? Eu me disponho a vir aqui gravar vídeos, ficar aqui. Hoje está uma noite de muito calor e eu com todas essas luzes e colocaram... E tem mais luz aqui, não é? Meu Deus, quanta luz! E, enfim... Eu até me perdi, já nem sei mais o que eu estava falando, gente. Ah, eu já sei, né? Não sei mais o que eu estava falando. Olha só, mas... Enfim, esta é a forma que você não paga absolutamente um centavo por isso. Só que demora, porque devido ao grande número de e-mails, e eu agradeço pelo carinho, pela confiança. Porém, eu abri três horários na minha agenda. Várias pessoas pediram isso ano passado. Ano passado eu fiquei meio assim, não é? Pô, será que vou fazer isso? Não vou. Não tinha horário também. Então, esse ano eu abri três horários na minha agenda para quem, porventura, quiser que eu entre em contato por celular. Aí é uma consulta de uma hora. Aí é só você ligar neste número que aparece aqui e conversar com a secretária para, então, agendar o seu horário. Caso você não queira esperar a gravação do vídeo resposta. É uma opção. É uma outra opção. O canal Ponto de Vista continua com a mesma essência de sempre. Eu cresci como uma menina. Fomos melhores amigos e eu amei ela. Parecia que tudo o que eu procurava estava ali, sabe? Eu sei, meu querido. Eu sei. Eu sei sim. Insensível daquela pessoa que não entende o que você está dizendo aqui. Quando você acha que você encontrou tudo o que você procurava ou esperava de alguém exatamente naquela pessoa. E ela era confusa. Dizia que não sabia como dizer isso. E hoje fala que quando para para pensar, vê que nós dois daríamos muito certo. Mas a questão é que demorei anos até conseguir encontrar uma outra pessoa. Nossa, meu querido. Você foi meio confuso aqui, né? Não consegui entender direito tudo isso que você escreveu, não. Mas tudo bem. Dá para entender que acho que você queria ficar com ela. Ela estava confusa também. Falou que você se daria muito certo. Até que você encontrou outra pessoa. O nome dessa minha melhor amiga. Essa que é a sua amiga desde a infância, né? Que você cresceu com ela. É... Tá, não vou falar o nome dela, né? Eu sempre prezo pelo sigilo. Mas vou ter que inventar um nome. Porque pelo que eu estou vendo aqui, você já está citando o nome de outra. Tá, o nome da sua amiga. Vamos pensar no nome para a sua amiga, então. O nome da sua amiga vai ser... Que é a menina que você gosta, né? Que você cresceu com ela. O nome da sua amiga será... É... Será amiga. Olha que originalidade, né? Agora, tipo, o espírito da originalidade pairou sobre mim. E... O nome da sua amiga será amiga. Tudo bem. E o nome da pessoa que encontrei é... Tá. E o nome da pessoa que você encontrou será... Aparecida. Né? Ela apareceu na sua vida. É... Aparecida. O nome da sua amiga é amiga. Que é a pessoa que cresceu com você. E o nome da outra que você encontrou, já que a outra apareceu na sua vida, é a Aparecida. É... A Cidinha. Vamos lá. Vamos ver o que... Onde vai essa história aqui. Só que eu fiz besteira com tudo isso. Eita, nós. O que você aprontou, meu caro? Eu, nas tentativas de conseguir viver sem depender da amiga, que já não fazia mais parte da minha rotina como antes, tive um caso com a Aparecida. Nós já nos conhecíamos há muito tempo também. Ah, tá. Você e a Aparecida. Tá. E aconteceu. Eu gostei. Era a primeira vez em anos que voltei a me sentir vivo. Ou seja, com a Aparecida. Tá. Mas um dia depois, a amiga me mandou uma mensagem. E então eu me senti confuso com tudo. E uma ponta de saudade. Mas olha que coisa. Não, gente. Mas que coisa. Os encontros e desencontros da vida, não é? São coisas assim que a gente fica pensativo sobre isso. Não é? Cresce junto. Acha que ia dar certo. Aí um dia depois de ficar com a Aparecida, de gostar da Aparecida, de se sentir vivo de novo. A amiga manda mensagem. Parece que é... Parece mensagem do além. Né? A difunta retorna na sua vida. E quer dizer... E é lógico. É lógico, meu querido, que estabelece a confusão. É evidente. Qualquer um no seu lugar ficaria, tipo, confuso diante de tudo isso. Tendo em vista que despertou e era uma situação ainda que mexia com você. É aquela mensagem da amiga, a difunta, que voltou agora a se comunicar com você. Fulano. Ela que voltou a comunicar-se com você, queira ou não. Então, é como um arado que vai revolvendo a terra, né? Então, parece que aquelas situações que estavam enterradas são desenterradas, né? E elas vêm à tona, novamente. E então causa confusão. Porque a hora que elas vêm à tona, elas se deparam com uma nova situação. Então, sabe aquele encontro do rio com o oceano e vira aquela... né? Como que chama? Tem um nome aquilo, né? Sei lá. Não me lembro agora. Pororoca, su... Enfim, é um rebuliço aquilo. Então, quer dizer, uma situação de antes se encontra com a situação atual. Elas entram em conflito e isso... O conflito está aqui, né? Vindo das situações e se estabelece aquilo. E agora? Falei sobre isso para a parecida. Disse que precisava de um tempo para pensar em tudo. E então ela achou que eu tinha ficado com ela para esquecer a defunta. Ai, coitada. Não, faz lógico o pensamento dela, meu querido. Você tem que entender também o pensamento dela. Ah, tá. Então você ficou comigo para querer esquecer a defunta. Mas não foi isso. E então, seis meses depois, eu tive a certeza de que estava gostando da parecida. Só que ela estava com um menino. Não era nada sério. Estavam se conhecendo. E eu não queria entrar na vida dela assim, de novo. Pois sei como ela ficou no passado. E então eu mandei um livro para ela, que ela sempre me dizia que tinha vontade de ler. Com uma carta dizendo tudo. Toda a saudade das conversas que tínhamos. Tudo. Ela então rompe o que estava tendo com esse tal menino. Abre parênteses. Ai, meu Deus. O que vem nos parênteses? Mais velho que eu. Fecha parênteses. Tá. Não foi nenhuma informação picante. E então ficamos um tempo conversando sobre tudo o que havia acontecido. Eu disse que tinha a certeza do meu sentimento. E ela disse que nunca havia me esquecido. Ela chegou a dizer que me amava. E eu acreditei. Voltamos a ficar e depois de um tempo a pedi em namoro. Ela aceitou e então fomos vivendo. E o que eu sentia crescendo. Ela foi a garota que chegou onde só a defunta havia chego. Olha. E um dia eu chamei a aparecida de defunta. Ai, meu querido. Que vacilo. Não é? Chamar a aparecida. Que agora você manda o livro. Se declara. Fala tudo aquilo. Chama ela pelo nome da defunta. Ai. Escuta aqui, clorofilada. Se um dia você trocar o meu nome. Você sabe que eu tenho aquela tesoura de fazer poda. Né? No jardim. Né? Lembra sempre disso, viu? Viu? Eu tenho medo da tesoura. Eu me senti horrível por isso. Com certeza, né, meu querido. É um fora e tanto, né? É um fora danado, né? É um vacilo. Pedir desculpa inúmeras vezes. Eu sei que errei. É, também não é esse erro. Oh, que erro mortal. Que pecado mortal que eu cometi. Né? Que erro imperdoável. É uma gafe. É ato falho. Né? Eu tenho um blog na internet onde postava textos românticos e de sentimentos. E tinha alguns textos sobre o que senti pela defunta. Ah, isso é chato, meu querido. Isso é chato. Né? A pessoa atual ler coisas que foram escritas para, né, os difuntos anteriores. Ah, isso é horrível. Não pode. Não pode. Tem que ter uma pasta onde você arquiva coisas do passado, deixa lá, só para você ter acesso, sabe? Porque, de fato, a pessoa atual ver as coisas, ah, vira um rebuliço. Não dá certo. É tenebroso mesmo. A gente tem que evitar situações conflituosas para fazer com que a relação caminhe bem. Ah, você poderia falar, ah, mas a pessoa tem que entender, querendo, não sei o quê. Mas, escuta, gente. Nós temos sentimentos, nós somos de carnioso, nós não temos sangue de barata. A gente vê, a gente fala, puta merda. Ah, dá licença, meu. Tá falando aqui, olha as coisas que tá falando. Tudo que falou pra mim já falava lá pra outra também, não sei o quê. Ah, vá, merda. Aí cria aquela coisa. Então, a gente tem que saber, realmente, não é legal. Não é legal, não é. Não é mesmo. É igual esse negócio de Facebook, gente. Não é? Ó, Facebook não tem problema nenhum, desde que a gente saiba lidar com ele. Mas a gente tem que ter alguns princípios pra que justamente a relação funcione, pra que a relação dê certo. E eu acredito que um deles é, meu, às vezes a pessoa terminou um relacionamento já há quatro, cinco meses e ainda tem foto com o ex lá no Face. Aí a pessoa engata um novo relacionamento. Aí o namorado atual vai fuçar os álbuns, tal. Um dia vai fuçar os álbuns, começa a fuçar os álbuns. Lógico, do perfil dele, ele acessa o perfil da namorada, começa a fuçar. E vê fotos lá. E ainda os amigos colocando. Ai, que casal lindo. E coraçõezinhos pra cá, coraçãozinho pra cá. Ai, vocês formam um pai perfeito. Não pode, gente. Ô, tem que ter esse mancall, né, meu povo? Pelo amor de Deus. Ai, mas eu, né? Ai, não. A pessoa é uma pessoa boa. Simplesmente a gente terminou. Não estamos colocando em xeque o caráter, a decência do seu ex, por exemplo. Não é nada disso que está sendo colocado em xeque. O que está sendo colocado em xeque é que agora você está numa outra relação. Então, respeite a relação atual, então. E tome essas atitudes que têm um peso, sim. Que têm um peso, sim. Não significa isso, sim. Eu acredito que você não tem que exigir que a pessoa apague todas as fotos, que jogue fora, que bote fogo e não sei o quê. Porque foi uma pessoa que fez parte da pessoa com quem você está namorando agora. Foi. Foi uma pessoa que fez parte da vida dela. Mas guarde numa pasta, entende? Lá no computador. Arquive numa pasta lá no computador. Deixe lá arquivado. Não é? Já que hoje em dia as fotos são todas digitais. Não é mesmo? Não é mais. Não é fotos. Né? Na época do filme. Ai, gente. Comprava filme de 12, comprava filme de 24, ou comprava filme de 36 fotos. Ai, você batia a foto e rodava atrás ainda. Ó. Ó o efeito sonoro. Ai, era um progresso quando a máquina rodava sozinho. O filme. Abria atrás, encaixava. Não podia abrir aquela tampa traseira de fórmagos, não. Queimava todas as fotos. Ah, clorofilada. Velho é o teu passado. Ah, vá pro inferno. E ainda falava assim. Ai, bate outra, bate outra, porque vai que queima. Ai, bate outra, vai que queima. Tá, vamos voltar aqui. Vamos ver. Tá, você tem um blog na internet onde você postava os textos românticos, de sentimentos. Tinha alguns textos sobre o que você sentia pela difunta. Olha lá, tô falando. Lógico, isso aí vai incomodar a aparecida. A aparecida sabia antes mesmo de ficar comigo. Eu nunca escondi da aparecida o que a difunta foi pra mim. E então me culpou por ter tal blog ainda ativo. Antes de acontecer tudo, a difunta sempre foi minha melhor amiga e eu não queria apagar tudo, por mais que não havia mais meu sentimento. Meu querido, aí é que tá. Você poderia, você poderia, não é apagar, jogue numa pasta no seu computador. Você teve uma história com a difunta. Agora, realmente, deixar o blog ativo, não é? Abre margem para a interpretação. Por exemplo, a própria difunta poderia entrar na internet e perceber, mas olha, ele tá com a outra lá, ele tá com a aparecida, mas ele deixa o blog ativo ainda. Então significa que, na verdade, ele não me esqueceu. A própria difunta poderia pensar isso. Se a própria difunta poderia pensar isso, você imagine a aparecida. difunta, ela tem razão, meu querido, no raciocínio. Entende? Pô, pera lá, gente. Tem determinadas coisas que a gente tem que perceber que, de fato, são, sabe, inconvenientes, digamos. Ai, ai. Antes de acontecer tudo... Tá, passou um tempo e a... Eu já nem sei mais quem é quem aqui. Ah, tá. Passou um tempo e a aparecida me desculpou por tal burrada. Só que pouco antes do nosso aniversário de namoro, ela me pede um tempo dizendo que ainda acha que eu gosto da difunta. No mesmo dia, excluí meu blog e todos os vestígios que tinha da difunta. Ah, ai a hora que apertou o negócio, você excluiu, né? Eu fiquei revoltado com tudo isso. Não sei se estou certo, mas quando uma pessoa pede um tempo, ela já vem com essa ideia de terminar. Nem sempre, meu querido, não é? Às vezes a pessoa está pedindo um tempo justamente... Ué, você não teve a sua fase de confusão? Não teve? Você teve, não é? A sua fase de confusão. Aqui, eu sabia, eu sabia. Olha aqui, ó. Olha aqui no seu próprio e-mail. Eu me senti confuso com tudo isso, uma ponta de saudade. Falei isso pra aparecida, disse que precisava de um tempo pra pensar em tudo isso. Você não precisou de um tempo? Por que que agora ela não pode precisar de um tempo? Você vê que coisa, meu querido? Às vezes a gente exige dos outros coisa que a gente mesmo não fez. Quer dizer, o tempo pra você era necessário porque você estava num período de confusão, então você precisava de um tempo para, não é, clarear as coisas. Agora, quando ela pede o tempo pra você, ah, então não. Não, a pessoa já está com a ideia do término, quer dizer, ela já está mal intencionada, eu já vejo isso com má intenção, eu já carrego isso, né, cheio de más intenções. Agora, quando é comigo, não. Né? Eu precisava de um tempo e você tem que aceitar o meu tempo. Porque eu me senti confuso diante de tudo daquilo. Agora, você não tem que ficar confusa. Você está mal intencionada, você já está com a ideia de término em você. Pera lá. Então, a gente, né, quando é conveniente pra nós, o tempo existe. Quando não é conveniente, o tempo não existe. E então eu disse que eu gostava mesmo dela, que mostraria a ela a cada dia que passaríamos juntos e que todo obstáculo enfrentaríamos juntos. Ela concordou e tudo parecia estar ótimo. Até que no nosso aniversário de namoro, ela terminou comigo, dizendo que não conseguiu acreditar que eu não gostava mais da difunta. Sendo que um dia antes, disse que estava tudo dando certo. E então eu gritei com ela. Perdi a razão ao fazer isso. Mas eu estava realmente nervoso com tudo. Eu gritei com ela e fui embora. No dia seguinte, fui conversar com uma amiga dela. E a amiga dela deixou escapar que ela está sentindo saudade daquele garoto que ela tinha algo quando eu voltei pra vida dela. Meu Deus do céu, não. Mas são os encontros, desencontros. Um entra, outro sai, aí volta. Aí fica confuso. Aí pede tempo. Vem confusão de novo. Só que ela disse que me amava. Eu não consegui entender tudo. E eu me sinto mal. Nosso namoro foi clichê, sabe? Desses que passam a madrugada conversando, olhando as estrelas. Tá sendo difícil pra mim passar por tudo isso. Me senti enganado, pois se ela sentiu saudade, foi enquanto ainda estava comigo. Cheguei a pensar que ela culpava a defunta, mas na verdade era ela quem queria voltar pro ex. Não, meu querido. Olha, não use isso aqui, pelo amor de Deus. Não use isso. As pessoas, às vezes, começam a usar os meus vídeos e começam a tirar frases de contexto. Não use isso como regra. Mas, assim, o seu raciocínio não deixa de ter uma pontinha de razão. Claro. Quando você diz assim, ó, que ela culpava a defunta, só que na verdade era ela quem queria voltar pro ex. Na verdade, sim. Às vezes, não estou dizendo que ela. Estou dizendo de forma genérica. Às vezes, as pessoas agem assim, dessa forma mesmo. Elas projetam em nós o que, na verdade, elas estão sentindo. Entende? Às vezes, às vezes, às vezes, prestem atenção no que eu estou falando. Às vezes, o ciumento é assim. Ele vê uma situação que, na verdade, se ele estivesse passando, ele estaria fazendo. Então, na verdade, ele projeta na outra pessoa, sabe, desejos que ele não conseguiria controlar se estivesse passando por aquela situação. Então, ele acha que a pessoa está dando moral pra não sei o que, né, né, né. Porque, na verdade, se ele estivesse numa situação daquela e alguém desse moral pra ele, ele não resistiria. E aí, então, ele projeta na outra pessoa algo que está nele. E que a outra pessoa não é ele. E que, portanto, a outra pessoa, diante de alguém que deu moral, pode sim, por estar apoiada verdadeiramente na relação, dizer não. Mas ele projeta as inseguranças que ele mesmo tem da relação naquela situação. Enfim, acho que você está entendendo a minha linha de raciocínio. Então, tem uma ponta de verdade na sua cogitação, né, na sua teoria. Que, na verdade, ela culpava a defunta porque era ela quem queria voltar pro ex. Então, ela dizia que você não esquecia a defunta porque, talvez, ela é que começou a ficar confusa e começou a perceber que, na verdade, ela não tinha esquecido ainda o defunto dela. Pode ser? Pode ser. Não significa que é. Né? São aqui apenas cogitações. Me senti um lixo. Passei dias sem comer até que... Ai, não. Gente, isso eu vou falar pra vocês. Eu sou um ser humano como qualquer outro ser humano. É claro, meu apetite pode até ficar alterado, não é verdade? Quando, às vezes, a gente passa por algum conflito na relação. Quando eu... Eu tô falando de... Quando eu passo por algum conflito na relação ou até mesmo o término. Meu apetite, claro, pode até ficar alterado e tal. Mas eu prejudicar a minha saúde... Porque deixar de comer é isso, né? Você prejudica. Ah, não. Deixar de fazer as minhas refeiçõezinhas. Não. Não é? Posso até, então, diminuir. Porque dá uma diminuída no apetite. Mas deixar de comer... Não faça isso com você. Você que me assiste agora, que tá passando por uma situação de terno... Não faça isso com você. Entendeu? Em primeiro lugar, você precisa se gostar. Para se gostar, é necessário se cuidar. Passei dia sem comer, até que meus amigos me mandaram seu canal. Ai, ainda bem, né? Então, meu canal tá sendo usado também não só para anunciar o término, mas para fazer com que as pessoas reergam-se. Ai, ainda bem. Escutou, Clô? Lindeza. E está ajudando bastante. Muito obrigado, meu querido. Olha, da data que você me mandou o e-mail, eu espero que realmente você esteja muito, muito, muito bem. Eu tô tentando me sentir completo sozinho. Não quero me sentir uma metade. E, lógico, você não é. Você é um ser completo. Mas eu não consigo evitar uma pessoa totalmente quando estamos no mesmo colégio, quando o garoto que ela disse sentir saudade também tá lá. Eu sei que sou muito jovem, que vou viver muito disso ainda, mas quero aprender a lidar com tudo isso, pois me afeta em todos os sentidos da minha vida, familiar, social, etc. Claro, meu querido, afeta mesmo, não é verdade? Como eu já disse e usei como exemplos aqui em diversos vídeos, é como uma mancha de óleo que se esparrama, então a gente tem que saber controlar isso, para não deixar com que outros aspectos da nossa vida sejam contaminados ou acabem ficando prejudicados por causa de uma situação afetiva, de uma relação amorosa, que a gente precisa lidar com tudo isso. Tem tantos outros vídeos falando sobre como lidar com o término, como se reerguer, como ser feliz sozinho. Dê uma fuçada no canal. Mas o que eu tinha para falar do seu relato e do seu caso específico é isso. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se aqui no YouTube, participe lá do Facebook, clique lá em seguir lá no Facebook, participe do blog, onde eu posto todos os textos e meus pensamentos, então, sobre tantos e diversos aspectos, inscreva-se aqui no Facebook, divulgue o canal, compartilhe, é uma forma de você ajudar na difusão dessa corrente do bem que o canal Ponto de Vista se propõe. Muito obrigado. Forte abraço.